Vamos todos para a mudança, muita fé e esperança, com carinho e emoção Greca é o nosso prefeito, que carrega no peito, Curitiba no coração Ele já mudou a cidade, Greca teve coragem, foi prefeito de ação Volta logo o prefeito, fazer tudo direito, Greca é amor e união Volta Curitiba, com muito orgulho e respeito, Greca 33, esse é o meu prefeito Volta Curitiba, pro lado esquerdo do peito, Greca 33 Esse é o meu prefeito, Greca 33